Música O corpo foi retirado do riacho que fica no povoado 36. Esse povoado fica às margens da MA020 entre a cidade de Piritoró e Coruatá. A polícia civil, junto com a polícia do 24º BPM, que é de Coruatá, foram também ao local. O corpo era do operador do sistema de telecomunicação, o Francisco de Almeida do Carmo. Ele tinha 21 anos de idade. Francisco Almeida estava desaparecido desde a última quinta-feira deste mês em curso. O corpo foi retirado do riacho por pessoas que frequentam o local. E logo as primeiras informações foram dadas pelo tenente à imprensa local. Nós fomos deslocados para cá, que este morador lá da Vila Sete, que pertence à área de Coruatá, tinha sido encontrado aqui um encontro de cadáver. E ele já estava sumido desde ontem e os familiares já procuram. Chegando aqui no local, nos deparamos com o familiar e já com o corpo, já tinham tirado o corpo do local, informando que o mesmo tinha saído com um casal, tinha consumido algumas bebidas alcoólicas nesse casal e encontraram a moto dele aqui. Aí foram procurar e encontraram o corpo mais ali na frente, como vocês já tomaram conhecimento, e botaram aqui na beira da estrada. Segundo os familiares aí, as pessoas aqui que estão no local, que removeram o corpo antes da chegada da polícia, eles encontram-se com uma perfuração na cabeça, provavelmente na nuca, e pelas costas também. Parentes e curiosos foram até o local onde o corpo foi achado, na ponte que é chamada Ponte do Chiqueiro. O tio da vítima também falou para a imprensa local, e disse o que ele conseguiu ver assim que o corpo foi retirado de dentro das águas. Só um lado dele, o lado esquerdo dele, que está roxo, do pescoço, assim, o lado dele está todo roxo, e está sangrando a cabeça dele por trás, como a quem tem um furo na cabeça. A gente não sabe se foi pancada, se foi uma arma branca, a gente não sabe. Mas as informações de familiares e amigos, a polícia militar e a polícia civil, é que Francisco Almeida foi visto como uma mulher da cidade de Britoró. Aliás, a vítima também é da cidade de lá. Então, a polícia civil e militar foram até a casa dessa mulher, onde Francisco Almeida foi visto com ela. A mulher é esta que aparece já nessa fotografia, Josiane Silva dos Santos, ela tem 20 anos de idade. Com ela também os FT's encontraram todos os pertences. Todos os FT's vieram aqui para Codó, deixar a Giazulene e também os pertences que foram encontrados com ela. Também foi encontrada essa cápsula, que será periciada para confrontar os possíveis furos que estavam no corpo da vítima. Já, depois de ter sido ouvida pela delegada de plantão, nós procuramos falar com a suspeita. Ela negou estar com a vítima, mas também não soube explicar por que os pertences deles foram encontrados com ela. Eu não fiz nada. Como é que aconteceu assim? Sei não. E a senhora conhecia a vítima? Não. Não? Muito mundo tinha visto a vítima. Não. Ele é de lá mesmo, né? Sim. E como é que os pertences dele foram parar nas suas mãos? As coisas deles? Sei não. Não conhecia a vítima. E só que ele... Mas quando a pessoa foi lá na sua casa, encontrou os pertences dele na sua casa. Se ela está sendo usada por alguém? Se ela está com medo de alguém fazer alguma coisa com a senhora? Não estou com medo de ser preso que eu não estou aqui devendo. Para me pagar um queima que eu nunca fiz. Entendeu? Você nunca cometeu esse crime? Nunca, nunca um crime que eu fiz. É a primeira vez que a senhora está em Caldó? É, aqui agora eu estou. E a primeira vez que foi presa? Foi. Xadez aqui, ó. Não tem passagem. Primeira vez? Primeira vez. Desculpa de perguntar. A senhora é usada de algum entorpecente? Não. Só não usa nem bebida, nada. Não. Então, só para encerrarmos aqui e agradecer a senhora. A senhora está sendo inocente nesse caso aí. Inocente. A senhora não matou o rapaz? Não. E não conhecia ele? Mas também não sabe explicar por que os pertences dele passaram em sua casa. Não sabe explicar. Ah, não sei. A delegada de plantão Maria Tecla falou o que a suspeita vai responder. E como vai ser feito agora o inquérito. Bem, apesar da negativa, ela foi encontrada com os objetos pessoais da vítima fatal. Josiane foi levada para fazer exame de corpo delito e logo depois ser encaminhada para o presídio para ficar à disposição da justiça de Piritoró. Um levantamento feito pela polícia de Piritoró em relação ao Francisco Almeida mostrou que ele não tem passagem pela polícia. Também foi feito um levantamento pela polícia militar de Corotá, que responde por Piritoró. Mas também nada foi encontrado. Agora é um mistério se a mulher tem participação no crime dele ou se ela apenas atraiu ele e lá ele foi morto.